Música Esta é Paraíso das Águas, o mais novo município do estado de Mato Grosso do Sul. Paraíso das Águas foi criado em 2003, mas somente teve a sua administração própria a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Por isso, agora no dia 28 de setembro, vai comemorar o seu primeiro aniversário. E tudo o que acontece aqui é inédito, é pela primeira vez, já que Paraíso das Águas é o município novo, o 5º município mais novo do Brasil. Nas eleições de 2012, Paraíso das Águas elegeu pela primeira vez o seu prefeito, vice-prefeito e os 9 vereadores que compõem a Câmara de Vereadores de Paraíso das Águas. A primeira Câmara de Vereadores deste mais novo município. Para as comemorações de aniversário da cidade, hoje, segunda-feira, 2 de setembro, prefeito e vereadores visitaram uma das principais obras que está sendo iniciada em Paraíso das Águas. A recuperação das estradas vicinais na região da Fazenda Mutuca. A entrega de uma ambulância provisória para o distrito de Bela Alvorada, porque o prefeito já anunciou que em breve uma ambulância zero quilômetro irá atender a população do distrito de Bela Alvorada a 30 quilômetros de Paraíso das Águas. Está sendo entregue também, através do Programa de Aceleração e Crescimento, o PAC-2, do Governo Federal, uma retroescavadeira para Paraíso das Águas. A cerimônia de entrega foi realizada no pátio da Prefeitura Municipal e contou com a presença de várias autoridades, entre elas os vereadores de Paraíso das Águas, o vice-prefeito, o prefeito municipal e do delegado federal de desenvolvimento agrário em Mato Grosso do Sul, senhor João Grandão. Primeiro, registrar a competência da equipe do prefeito. Tem que ser registrado até porque nós tínhamos pouco tempo para isso. Nós tivemos que fazer todo o procedimento documental que algumas prefeituras fizeram em 30, 40 dias. Nós tivemos que fazer em dois dias e o prefeito e sua equipe deu conta. Isso para nós é motivo de satisfação. Segundo, é estar aqui em Paraíso das Águas, para essa atividade, a gente está cumprindo, na verdade, uma função do Governo Federal, que tem destinado equipamento para atender agricultura familiar, atender agricultura como um todo, que são 74 retoscavadeiras. Nós estamos muito felizes, agradecemos a presidenta Dilma, agradecemos a esse programa, que é um programa de inclusão social, mas, acima de tudo, parabenizar a Paraíso das Águas, através da Câmara de Vereadores, através da Prefeitura, através da equipe do prefeito Xixi, dizer que o Paraíso das Águas está de parabéns, exatamente porque tem pessoas competentes e comprometidas, e isso é muito importante. Independente da cor partidária, todo mundo sabe que o meu partido não é o mesmo partido do prefeito, mas nós, independente da cor partidária, estamos lá como delegado federal do Ministério do Alimento Agrário, à disposição. O senhor também disse no seu discurso que tem algumas novidades aí para o próximo mês. Tem novidade, nós não vamos precisar data, mas nós estamos aqui dentro de um contexto cronológico e dentro de um contexto que depende também de orçamentário e da situação jurídica também, que são maquinários que são adquiridos através de um processo de licitação, mas nós temos a informação por parte do Ministério que, na segunda quinzena de outubro, se Deus quiser, nós estaremos entregando aqui uma moto de vereadora aqui também para a Paraíso das Águas. E temos a previsão também que, na segunda quinzena de novembro, também entregar aqui um caminhão trocado, um caminhão caçamba trocado, para que a Prefeitura, toda a sua equipe, possa trabalhar em benefício de Paraíso das Águas. Então são datas previstas, entendeu? Mas que pode, de repente, alterar para uma semana ou duas depois. Mas o mais importante é que esses maquinários já estão garantidos através do governo federal, sem custo para o município. É uma doação do governo federal. Evidentemente que o município tem a responsabilidade de cuidar da máquina, tem a responsabilidade de fazer toda a manutenção e ser a responsabilidade do município. Mas isso é fruto de um programa chamado PAC-2, da Agricultura Familiar, que está atendendo, então, todos os municípios do Mato Grosso do Sul de até 50 mil habitantes. E Paraíso das Águas estava fora. Mas, através da competência dessa equipe, eu repito, Paraíso das Águas, então, hoje vai receber, como está a receber essa escavadeira, receberá também uma moto de vereadora, receberá também um caminhão caçamba, para que vocês possam, efetivamente, trazer melhores dias para o povo aqui de Paraíso das Águas. Vereador Fiotinho, do PT, qual a sua expectativa até agora sobre a administração municipal e daqui para frente, já que o Paraíso das Águas está fazendo o seu primeiro aniversário? Minha expectativa é muito boa, os trabalhos estão encaminhando bem. A gente está vendo aí com oito meses, já partindo para o nono, que o Paraíso das Águas deu um salto e muito grande em relação a distrito. Hoje nós temos muita coisa para melhorar, mas nós nascemos em berço de ouro. Eu vejo que hoje o Paraíso está de parabéns com a capacidade que o prefeito está tendo de poder conduzir e poder remanejar tudo que está recebendo do governo federal, do governo estadual e aliança que está tendo entre todos os partidos, trabalhando em prol do Paraíso. Todo mundo contribuindo um pouquinho, PT, PMDB, PR, todos empenhados e melhorar as condições de vida e trazer o atendimento mais próximo à sociedade. Esse é o que nós esperamos como representante do povo, é estar trabalhando em prol da cidade sem vaidade, só pensando no povo de Paraíso das Águas. Estamos muito satisfeitos, né? Desde que esses sete meses o prefeito municipal trabalhou muito bem para a cidade, se empenhou ao máximo no desenvolvimento, em busca de recursos. Estamos hoje com vários maquinários, ônibus, novos, e agora estamos recebendo uma reto-escavadeira hoje, que é do governo federal. Isso é um trabalho que foi muito bem feito pelo prefeito e pelo seu secretário, que conseguiu cadastrar rapidamente nesse programa e conseguiu esse maquinário graças ao empenho também dos funcionários da prefeitura municipal. Também hoje estão sendo entregues os cartões do plano de saúde Cacemes. Mais uma conquista importante para o município de Paraíso das Águas, em especial para o funcionalismo público, que vai contar com um dos melhores planos do país, o plano Cacemes. Mais de 180 funcionários públicos municipais receberam, na tarde desta segunda-feira, dia 2 de setembro, o seu cartão do convênio Cacemes. A entrega foi realizada no plenário de deliberações da Câmara Municipal de Paraíso das Águas e contou com a presença do prefeito municipal, do vice-prefeito, presidente da Câmara Municipal, dos vereadores e demais autoridades. O prefeito municipal, que tanto lutou para que fosse implantado o plano Cacemes em Paraíso das Águas, foi o primeiro a receber o cartão das mãos da diretora de clientes da Cacemes, doutora Jocli, representando o presidente Ricardo Ayashi. E também está sendo instalado hoje o escritório da Cacemes em Paraíso das Águas. Doutora, a senhora hoje vindo aqui em Paraíso das Águas para trazer um escritório instalado aqui nesse mais novo município do estado e já oferecer esse que é um dos melhores planos do país em termos de saúde e Paraíso das Águas contar o funcionalismo público e contar com esse atendimento é muito importante, não é? Com certeza. Com o crescimento da Cacemes, a gente todo dia tem uma novidade. E é o último escritório a ser inaugurado no município, também recentemente criado. É uma honra muito grande estar aqui, trazer essa qualidade de vida para os servidores do município e fazendo essas parcerias que a gente tem feito e aqui em Paraíso das Águas especialmente, muito especial. E como foi para firmar esse convênio aqui com o município de Paraíso das Águas? Houve empenho da atual administração para que assim fosse realizado? Com certeza. O prefeito, bem antes de ser eleito, ele já tinha o projeto e o município criado então precisava dessa atenção e com a união desses três municípios nós tínhamos já mais de 50 servidores filiados da Cacemes aí nós oportunizamos que eles continuassem pagando até que a situação toda se regularizasse de documentos de Paraíso das Águas para que nós pudéssemos fazer o convênio. Prefeito Ivan Xixi, a importância hoje de trazer um plano como a Cacemes para Paraíso das Águas isto é muito significante para a nossa cidade, não é? Com certeza. E quem conhece a Cacemes sabe da importância que é essa parceria para os nossos servidores. E nós, como prefeito da nossa cidade, isso é o mínimo que a gente poderia fazer. aonde tem 79 municípios no nosso estado e só tem 24 que fizeram esse convênio com a Cacemes para os servidores públicos. Se os nossos gestores olhassem um pouquinho mais para o lado humano e como gestor realmente ela entenderia que esse convênio com a Cacemes é questão de prevenção, é questão de urgência não é ajuda ao servidor e sim eu entendo que é uma obrigação do gestor fazer essa parceria para que os servidores possam ter esse convênio, que com certeza eu considero um dos melhores convênios de saúde do país. Música 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 Música